Chegamos em Campo Novo dos Paracis, uma cidade de referência no Mato Grosso e no Brasil em produção de grão. E agora nós vamos seguir para Bras Norte, depois Aripuanã, talvez até Colniza, mas ó o Grubão Futuro. Isso aqui é uma riqueza da cidade aqui, mas aqui ninguém compra terra mais não, aqui já não tem mais oportunidade. Pronto lá, da melhor sede da sombra da tarde, né? Sombra da tarde aqui, o sol entra lá, aqui pega a sombra, o nome aqui é o Recanto da Natureza. Daí aqui a ideia, é fazer uma cerca aqui, um corredor, para lá do trator um pouquinho aqui, cercar aqui esse matinho aqui, pequenininho, cercar esse matinho aqui para botar cavalo e carneiro. E ali, naquela parte onde eu estou queimando, está aproximadamente hoje, o Ketari vai deixar só para o Azeiteiro, ele sobe a divisa com o meu irmão, o Azeiteiro na laça. Vamos descer ali na outra feira. É o pique rosa isso aí, qual que é? Ou é o preto? Esse é o pique rosa. E o Guaimbé aqui, tá? E esse aqui é a beleza. Tem que fazer uma proteção aqui ao redor, quando assar o cicelão aqui de vingente, para que nem a gente se agarrar. Aqui dentro é dentro. Você vai arrancando o chão, né? É. Olha lá. Ela vem de cima para baixo, né? Vem de cima para baixo. O que é aquele filme do cicelão que ela é outra? O Tarzan? O Tarzan. É, esse aqui é o Tarzan. Tarzan do Mato Grosso. Isso aqui é para nós fazer costelão? Sim. Essa lenha aqui? Sim. Essa lenha aqui? Ah, essa aqui? Esse bom aí. Aí sim, hein? Ouviu-se, da cidade aqui é quantos quilômetros? 34. 34? De que cidade? Prazo Norte. É porque eu falei para você, né? É que a gente está dando volta aí, dá a impressão que, meu Deus, que longe, mas é Que? Ó, aqui dá 1.300, 1.400 metros, até no córrego do Paca, lá embaixo. Aqui é uma tirinha só de mato, tá vendo o clarão ali, ó? Clarão, ali já é aberto, ali já está enlarado. Por outro lado. E tem só uma tirinha aqui. Esse aqui eu já ia meter o corretão agora, viu? Tá bom. E esse aqui já é do meu irmão, velho. Dois lados. Ele tem um aqui e outro por lá do lado desse lado. Aqui corta reto, porque nós disse, ele vai assim. Aqui é do teu irmão? É. Aqui foi engradeado agora, pouco tempo. Não jogou pasta ainda. Não, aqui não deu tempo de jogar pasta. Olha aí. Engradeou e não deu tempo. É. E vai lá, vai lá perto daqueles bois, lá. Ali dessa aqui é de guia. Os bois já não é. Os bois é do lado lá, do vizinho. E o do milho, do milho é pro lado de lá, não é esquerda. Pro lado de lá, daquelas moitinhas lá, tem a estrada ali, ó. O vizinho do meu personagem é lindo. O vizinho do meu personagem é lindo. Aqui, sobe aqui e já sai ali onde eu tô limpando. Viu que é pequenininho isso aqui, ó? Eu ia tirar mais uma tirinha aqui, mais um pouco. Aqui é... Mas nós dois tem um karaokê em casa. É. Olha que legal. Aqui é uma sede da fazenda. Tem duas sedes. Uma aqui, assim... Sete não, né? Tem um barracão só. Aqui na Brasnord. 480 hectares com 400 abertos. Vamos encostar na sombra, né, Júlio? Que nós é chique. E tem um cachorro ali, já tem um cachorro. Ah, cachorro aqui se exploda. Vai ficar na sombra. E aí, meus amigos? Região Plana aqui de Brasnord. Olha que interessante. O coxo aqui é um pneu. Que bacana, hein? Jogos, como é que tá os preços aqui das terras? Cara, é meio relativo, mas assim, uma média. Das terras que eu tenho aqui. De 20 a 30 mil reais o hectare. É o que tu vai pagar aqui. Mas depende da distância, da benfeitoria, né? Algumas situações pra lá e pra cá. Mas é basicamente isso aí. Acho que aqui é o eucalipto cheiroso. É. Agora, quando ele vier, aquela caixa d'água, eu vou colocar aqui, ó. Pra ter uma caixa. É. Daí, a caixa d'água aqui já tá quieta. Aí, lá também, lá. Se ele quer fazer a caixa ali naquele vão, Tá acabando com tudo. É, eu só, aqui, só plantando... Sabe, eu nunca tenho ninguém pro enrola de casa, não, com essas outras árvores, sabe, é muito... Uhum. É um trem, né? Esses coqueirinhos e qualquer dessas plantas, não cai uma outra folha, mas não é aquela... Não, não é que é verdade. Traz alguma coisa aí pra eu beber? Não se creio pouco se eu chorar? Ai, ai. É, o cara que fez aquela sede lá embaixo, muito escondida, né? Uhum. Onde do dia? Onde do dia? El cảm ex-coqueirinhos e o fatigue? Onde do dia? Tem na quinta. É, eu também purple. Onde do dia? Tem gente que tá fascinating, só têm com os olhos. E aí Olha que árvore bonita, Julie Bem verdinha Que planta diferenciada é essa? Pois é Olha a folha dela Um verde abacate, né? É, parece um... Falando de abacate Deu vontade de comer abacate agora Lá dá abacate? Dá É engraçado, né? Uns lugares dá uns trem Outros não dá, né? E pior que é assim É Ainda bem, né? Porque senão... É Uns... Senão tudo ia ser igual, né? Mas sabe que... Eu não vi uma região ainda que não dá mango Mango dá em tudo Manga Manga É manga da... Mango É, eu falei era... Mango Ela fala mango, né? Ela fala mango É espanhol, né? Espanhol Já misturei, ó Já misturou, já Viu? Como é que é as coisas? É que o mango é macho E a fêmea é manga É Por isso Aí lá é... Em espanhol já misturei Sim Como é que pode, né? A gente embrulha, né? Embrulha, não E mistura Nossa Olha o tamanho desses... Dessas toras do barracão Meu Deus do céu Que ignorância O que é legal Aqui já tem bastante árvores frutíferas, né? É A pena que é no baixão, né? Mas olha que delícia que é Essas pés de jaca Essas sombras tudo Ah, que sombrinha boa Amigo meu já Ô, Jirly Vamos ali pra gente tirar uma foto sua ali Pra você relembrar os velhos tempos Nós cozinhamos muito isso aí Até hoje Imagina Hoje é fogão mesmo É fogão mais É antigo Não Aquele lá, ó Aquele lá é Olha o jiricão bruto, hein? É jirinho pedra O único que eu vi aqui É a maneira boa? O jirinho pedra é que faz mesmo Olha o jirinho pedra é que faz mesmo Tem que dar um dado aí pra catar Mais dois Aí Eu vou dar um dado aí pra catar Mais dois Pouca coisa, pra experimentar. E tá com a boca lá, não é leio. Aí quando o milho aqui tava já grande, já começou a mexer aqui. É do mesmo dono, viu, isso aqui? É, mesmo. Tem cara gente boa pra caralho. Entra um pouquinho pra dentro do mato ainda bem. Tem 90, 80. E vai lá no rio, lá embaixo. Você sabe quantas sacas ele colheu por hectare ou não? Eu li falar em 80. 80 sacas por hectare. Primeiro ano. Primeiro ano. Vim falar, né? Uhum. Eu perguntei isso direto pra ele. Eu também li do verde aqui, a pijona, uma boa. É? Eu li do verde aqui. Mas sem ele saber. Não, ele não. Não, tô brincando, bobo. Ele é meu. É porque assim é mais legal, né? Uhum. Tem. Isso aí tem todo um romance por trás de pegar a milha dos outros aí. É, é meu amigo. Isso aqui, ele que fez? Eu já tava. A curva de nível? É. Ele que fez, eu acho. Não sei pra que isso aí. Não precisa. Acho que foi ele, senhor. Não precisa, não precisa. Sabe o que eu preciso nessa terra aqui? Eu vou te dizer o problema dessa terra. Isso aqui até eu vim pra cá, há uns cinco anos atrás. Queimava no banco da terra, vinha queimando tudo de lá. Aquele lote do lado de lá, o meu queimou que varreu. Ficou só cinza. E eu correndo pra segurar naquela água. Eu com o gado no lado de cá, consegui segurar na água. Queimava tudo. Isso aqui passava fogo em tudo, cara. Nunca ninguém fez isso aqui, matéria orgânica. Nunca ninguém fez. E nunca ninguém botou calcário. A minha aí, ó. Isso aí faz mais de vinte anos que é aberto. Isso aí não sabe o que é um calcário, nem um grão de adubo. Nada, nada, nada. E você viu o pasto. Agora pega isso aqui, ó. Agora. E manda isso aqui pra baixo. Plantar um solo, o que seria bom, né? Milheto. Milheto. E mandar pra baixo. Faz isso aqui dois, três anos, você me diga. Isso aqui fica igual camponô, qualquer lugar. Vai produzir aqui igual a qualquer lugar. Não, mas nem precisa. Do jeito que tá indo aí, tá de boa. Não, mas nem precisa.